Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Bom dia, barra, boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Cara, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual vocês querem? Pensa aí. A boa ou a ruim? Vou falar ali para a Carla, ela vai decidir. Carla, você quer a notícia boa ou a ruim? Ela quer a ruim primeiro. A ruim é que o Botafogo não fechou com ninguém. Essa é a notícia ruim. Fechou com zero reforços. O tema do vídeo é pacotão de reforços. E o Botafogo não fechou com ninguém. E a notícia boa é que os nomes que vêm sendo falados, e até hoje saiu uma proposta para o jogador do Boca Juniors, o Christian Medina, são jogadores interessantes. Então, essa é uma boa notícia, essa é uma ótima notícia. Por quê? Ou a gente não vai ter reforços, ou a gente vai ter reforços bons. Esse é o lado bom. Ah, Diego, mas, cara, eu vou ser sincero. Eu já sofri com Zé Gatinha. Se o Botafogo fala, vou anunciar Zé Gatinha. Eu estava triste, né, que o Botafogo estava sondando a situação do Rodrigo Gelado. Ele pode ser um craque, mas o nome me faz lembrar dos nomes Tigrão, Vinícius Tanque. Então, só com o cara com o nome de Rodrigo Gelado, falar, pô, o cara é gelado, pô, a gente precisa de jogador quente. Então, só isso, a gente já desanimava em cima dessa contratação. E os nomes que eu estou trazendo aqui no canal são nomes que a torcida iria gostar se realmente se concretizar. Valeu, um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.